Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fotógrafo do Quinto Andar. Vou mostrar um apartamento de dois dormitórios aqui na rua Guilherme Tell, no Tabuão. Aqui a sala, piso frio, ventilador de teto. Entrando aqui nós temos a cozinha, imóveis planejados, pia com gabinete, torneira, fogão embutido. Aqui junto é a área de serviço, com tanque, espaço para a máquina de lavar, aquecedor a gás, varal de roupas. Passando aqui na sala, temos uma varanda, com tela de proteção, varanda bem ampla. E aqui é o corredor para os parques. Aqui temos o primeiro quarto, tudo em piso frio, ventilador de teto, com cortina, tela de proteção. E aqui é o segundo quarto. Benco de piso frio, ventilador de teto, cortina. E aqui é o banheiro. Um gabinete, espelho, box de vidro, chuveiro a gás. Imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos, consultar o site.